Boa tarde a todos. Tenho o prazer de dar início a mais uma palestra online da Amirio. Essa palestra com o tema abelhas nativas versus pesticidas. E como tem muita gente nova, eu vou apresentar um pouquinho da Amirio. A Amirio foi fundada em 2007 por amantes das abelhas sem ferrão e desde então tem se dedicado na divulgação do serviço e dos produtos das abelhas. É uma associação sem fins lucrativos. Hoje contaremos com a presença do Dr. Leonel Gonçalves. Ele é titular aposentado da USP desde 2009. Atualmente é professor voluntário da UFERZA em Mossoró, Rio Grande do Norte. Membro da Academia Brasileira de Ciências. Doutor em genética de abelhas pela FMRP da USP. Colaborou com o professor Kerr na instalação do Departamento de Genética da FMRP e na criação das áreas de pós-graduação em genética da FMRP e entomologia da FFCL-RP. É presidente da ONG Be or Not to Be e ex-presidente da Comissão Técnico-Científica da Confederação Brasileira de Apicultura, CBA, tendo exercido o mandato por mais de 20 anos. Fundou em 2008 e dirige até o momento o Centro Tecnológico de Apicultura e de Meliponicultura do Rio Grande do Norte instalado na Fazenda Experimental da UFERZA. Eu vou deixar vocês com a palavra do nosso presidente Carlos Ivan e a todos uma boa palestra. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Ivan, sou o presidente do Nome Rio. O tema do nosso encontro de hoje é a abelha nativa e diversos pesticidas. E o que eu vou falar é o professor Lionel Gonçalves. Professor, eu queria agradecer o Nome Rio para o senhor dividir seu conhecimento e seu tempo para a gente. Boa noite. Meu cordial boa tarde a todos, quase boa noite. Inicialmente, eu gostaria de falar da minha grande satisfação, da honra que eu tenho de me dirigir a todos os membros da Nome Rio, o meu grande respeito a todos, e através do presidente Carlos Ivan Siqueira, do membro Medina, que fez o contato comigo, que me deixou extremamente feliz, e da Mayara Medina, que está nos assessorando na parte técnica, pedindo a vocês que transmito à diretoria e a todos os membros da Nome Rio a minha satisfação e meus cumprimentos. Bom, hoje estamos aqui para falar de um tema chamado abelhas nativas versus pesticida. Eu começo dizendo que eu não gosto desse tema. Eu, infelizmente, estou obrigado a transmitir informações, porque, como presidente da ONG Be or not be, que tem como objetivo primordial a defesa das abelhas e a defesa do meio ambiente, eu não poderia ficar quieto, porque as abelhas estão sendo eliminadas, principalmente devido a pesticidas, e nesse caso nós vamos tratar desse assunto. Mas antes, porém, para que a situação nossa, que não seja apenas de lamúria, porque é um problema muito sério que vem ocorrendo em nosso país a respeito tanto de abelhas nativas como as abelhas afis melíferas, vamos falar um pouco da importância das abelhas, a importância da apis melífera. Então, eu gostaria de comentar com todos que as abelhas, há muitos anos, já são conhecidas no mundo e são motivos de muita satisfação e ela já foi usada como símbolo do bem-estar. E acredito que até hoje ela é considerada um animal que representa um símbolo, símbolo do bem-estar. Então, nesse primeiro diapositivo que vocês estão vendo, eu apresento algumas figuras só para lembrar a importância, a documentação. Por exemplo, há 12 mil anos atrás, mas aí do lado direito tem a cova de la aranha em Valência, na Espanha, onde está mostrado, é um desenho rupestre em que aparentemente é uma mulher coletando mel e as abelhinhas estão ali voando, mostrando então há quanto tempo que já se referencia, que já se utiliza a beca. olhando um pouquinho do lado esquerdo, no Antiguito mostra-se então aqui uma pessoa trabalhando com algumas colônias e mostrando também há 660 anos antes de Cristo uma manipulação de abelhas. Embaixo do lado direito, uma figura de uma ânfora na Grécia, 540 anos antes de Cristo, também mostrando apicultores trabalhando com abelhas. E essa figura embaixo mostrando uma aplicação de produto da abelha, ou seja, uma mandíbula que foi encontrada em um posto de 6.500 anos com dentes contendo cera de abelha. Então, vocês vejam que muito antes da formação do dentista de uma maneira formal já se utilizava alguma coisa relacionada às abelhas para tratar os dentes. Nessa figura agora eu queria chamar a atenção, por exemplo, ao lado direito é um fóssil é um fóssil de âmbar mostrando abelhas internamente. É um fóssil que data de 50 milhões de anos. Então, vejam, muito antes do homem aparecer na face da terra as abelhas já existiam. E existem documentações suficientes para acreditar que realmente elas nos antecederam e que vivem até hoje e que merecem todo o nosso respeito. Do lado esquerdo nós temos cunhadas, algumas moedas que foram utilizadas também pelos antigos como representação de que a abelha para eles era importante. E ao lado direito temos aqui um selo mostrando um selo que foi produzido chamando a atenção daquela cova daquela figura lá na Espanha mostrando a importância da abelha. chegando mais próximos a nós eu gostaria de comentar com todos vocês eu tive um prazer muito grande de viajar por esse mundo afora graças às asas das abelhinhas e uma das vezes que eu estive viajando foi para Esnovênia e esse carro que vocês estão vendo aí dirigido por um senhor um apicultor ele está transportando caixas de abelhas de apis velífera e existe um costume muito interessante na Esnovênia em que mostra-se a importância da apicultura a importância da arte e da cultura então para conhecimento de todos a história da Esnovênia é contada através dos apicultores veja que interessante os apicultores convidam artistas pintores que possam representar na entrada das colmeias porque essa caixa aqui é apenas a entrada cada uma delas está representando uma colmeia então eles mostram o folklore mostram os costumes mostram o tipo de vida que existe na Esnovênia então para mostrar como é interessante como a abelha entra na vida da gente em todos os aspectos agora aparece aí uma figura uma figura muito interessante que no caso mostra a influência da abelha na própria religião e alguém pode perguntar mas o que tem a ver a abelha com religião pois é a abelha sempre foi considerada como um símbolo o símbolo do bem-estar mas o Papa Urbano VIII na polícia 625 ele escolheu a abelha para o símbolo do seu pontificado então existe no Vaticano para quem for no Vaticano daqui para frente prestar atenção que tem uma capela principal que é chamada o Baldaquino da Catedral de São Pedro onde nas quatro colunas desse Baldaquino que é utilizada apenas por papas vejam que é uma solenidade somente realizada por papas então na base dessas quatro colunas existem figuras que eu tenho aqui do lado esquerdo com abelhas e por que isso? porque a organização social das abelhas chamou a atenção do Papa Urbano que também era apicultor e ele então resolveu colocar no seu papado uma marca e ele fez várias ações colocando sempre abelhas e na parte superior aí do do Baldaquino vocês podem reparar umas banderolas essas banderolas com abelhas mostrando então como que ele dava a importância para abelha e ele queria transmitir aos seus seguidores quanto que representava a organização social e ele usou as abelhinhas como modelo como símbolo e aqui do lado esquerdo nós temos as armas ou seja a representação oficial do pontificado do Papa Urbano agora começamos a chegar nos nossos temas vejam no nosso tema principal vejam que maravilha que é esta fotografia se você olha essa fotografia com esse verde com essa expansão maravilhosa de vida de plantas e vegetais 85% dessas matas dessas florestas da natureza elas foram indenizadas por abelhas então vejam como que a abelha responde pela conservação da biodiversidade e pelo frágil equilíbrio dos ecossistemas quando nós analisamos uma foto como essa não vem imediatamente na nossa cabeça que a abelha está praticamente em todo o meio ambiente sendo utilizado para reprodução então pela parte mais importante do ser vivo a reprodução do ser vivo ou seja a conservação do ser vivo vai depender das abelhas e eu mostro essa fotografia maravilhosa de algumas abelhinhas sem ferrão eu tenho inclusive essa jataí aqui em casa eu acho maravilhosa essa abelhinha ela faz o papel também como a apes e as demais líconas o papel de polinização que é justamente a função mais importante das abelhas não é o mel não é nada disso é a polinização que elas realizam bom daí eu chego nesta figura que eu peço para vocês prestarem muita atenção o que isso pode representar ali está escrito o apocalipse dos insetos isso aí é uma figura uma ilustração dessa pessoa Marte Dorn que foi muito feliz em mostrar essa quantidade de insetos vocês vão encontrar em vários pontos na tela insetos dos mais diferentes tipos ou seja a variabilidade maravilhosa que existe dos insetos e nós trabalhamos com um dos grupos dos iminópticos no caso as abelhas existe uma infindável relação de insetos no mundo e por que eu estou chamando essa atenção porque houve uma jornalista do New York Times magazine chamada Brooke Jarvis que está escrito aí a Brooke Jarvis fez uma reportagem que se tornou conhecida mundialmente pela importância do trabalho onde essa jornalista passou a chamar atenção como importantes são os insetos e o que que aconteceu o trabalho da Brooke Jarvis em o apocalipse dos insetos ela começa com um comentário feito em 2018 por um dinamarquês chamado Sunny Boyle Harris um comentário que ele fez a seu filho em que ele dizia pois é meu filho antigamente nos passeios de bicicleta no verão da Dinamarca as pessoas precisavam fechar a boca para evitar de comer insetos veja que observação interessante para sair passear tinha que saber que se não fechasse a boca ia comer insetos durante o passeio tal a quantidade existente na ocasião e quando passeavam de carro o para-brisa do carro sentia de inseto de tal forma que quem estava dirigindo tinha que parar para limpar o para-brisa em 2018 isso não ocorreu e aí o Sunny Boyle ficou muito preocupado e disse o que estaria acontecendo estariam os insetos desaparecendo e as abelhas nós perguntamos se estamos falando de inseto as abelhas estão no meio agora hoje nós podemos falar as abelhas em geral que são os mais importantes polinizadores das plantas e elas são usadas como bioindicador de saúde do meio ambiente quando se quer saber como é que está o meio ambiente é através das abelhas que nós vamos saber e se as abelhas também estivessem morrendo quais seriam as consequências eu coloquei aqui esses pontos os impactos na agricultura no meio ambiente e na economia não vou entrar em detalhes agora mais para frente nós vamos falar sobre isso mas eu já poderia dizer que as causas principais seriam os agrotóxicos isso é hipótese ou realidade os fatos é que nos mostram e eu coloco aí o ris não foi o único a perceber o declínio dos insetos ou perda da biodiversidade lá na Dinamarca ele citou alguns exemplos que constam na reportagem da Brooke Charles as borboletas do Monarca bonitas eu tenho uma foto que eu vou mostrar tiveram uma redução de 90% ou seja quase foram extintas nos últimos 20 anos uma perda de 900 milhões e a abelha a bombos mamangava o bombos afins uma redução de 87% o que significa isso parem para pensar o que significa uma redução de 90% significa que quase foi totalmente extinto e nessa reportagem da Brooke Jarvis que eu achei muito interessante e que eu tomei a iniciativa de procurar artigos depois de passar pelas últimas três apimônias a última que foi no Canadá ano passado onde eu encontrei várias pessoas reclamando do desaparecimento das abelhas e logicamente isso significava o desaparecimento dos insetos e eu resolvi então fazer um estudo para tentar entender o que estava ocorrendo daí que eu encontrei essa reportagem maravilhosa maravilhosa no sentido educacional tragédia no sentido de informação e nessa reportagem tem uma cidade chamada de Krefeld na Alemanha no norte na Alemanha em que mostrou um estudo comprovando que houve uma redução de 75% dos insetos voadores nos últimos 27 anos isso é um trabalho científico isso mostra uma perda de biodiversidade só que essa perda nesse caso está sendo feita por ação do homem e o Science em 2017 essa revista científica chamou esse fenômeno de defaunação ou seja acabar com a fauna defaunação e mais tarde o próprio Science publicou um artigo dizendo não defaunação é muito pouco é aniquilação biológica pensem bem o que significa aniquilação biológica significa a eliminação de todos os organismos que tem vida aniquilação biológica esse é o fenômeno que vem ocorrendo com alguns exemplos que nós estamos mostrando e a Europa até 2017 apontou um declínio de 80% dos insetos e vejam nem tudo está perdido aqui no Brasil eu estou altamente decepcionado com a reação das nossas autoridades em relação a morte de abelhas vou comentar um pouco mais tarde e gostaria de chamar atenção e pedir a todos vocês que estão me ouvindo e prestem atenção como ainda existe esperança na Alemanha em fevereiro de 2019 foi feito um abaixo assinado uma petição popular com 1 milhão e 700 assinaturas e essa assinatura foi apresentada para as autoridades no estado da Baviera e isso foi tão sério a reação que se tornou em lei uma lei de proteção das abelhas vejam que coisa espero que um dia algumas das nossas autoridades aqui no Brasil acorde saia desse berço esplêndido de inatividade para nos ajudar nessa campanha que nós fazemos de proteção as abelhas mostra aqui agora esse cartaz que é o cartaz de agradecimento de um partido partido verde na Bavaria escrito aí em alemão e aí consta o que essa petição solicitou e que se transformou em lei e essa lei diz que até 2030 deverá ocorrer na Alemanha o aumento dos habitats naturais para quem? para as abelhas uma proteção das matas filiares e dos rios uma ampliação do cultivo de produtos orgânicos veja que coisa interessante e agora o mais forte a proibição dos agrotóxicos e enquanto isso não ocorre o incentivo de se plantar flores em 10% dos campos ou áreas verdes livres no estado da Bavaria veja que lei simples maravilhosa e que merece ser copiada eu já passei por algumas autoridades mas como é difícil as coisas aqui em nosso país então eu peço a todos vocês que estamos assistindo os membros da Amirio nos ajudem procurem as autoridades chamem a atenção de que algo precisa ser feito como proteção das nossas abelhas aqui eu mostro essa linda abelha o bom dos afines eu comentei que nos Estados Unidos teve uma redução de só 87% ou seja quase acabou e essa borboleta monárquica que todo mundo conhece só 90% nos últimos anos veja então a destruição que o homem vem fazendo e eu chego nessa máxima de Albert Einstein um prêmio Nobel de física que com a sua inteligência não falando sobre física e sim sobre biologia veja que interessante ele diz se as abelhas desaparecessem da terra em seguida os homens também desapareceriam é muito grave essa previsão é uma previsão catastrófica há dúvidas sobre essa previsão de Einstein porém uma coisa que está ocorrendo os insetos estão desaparecendo e já existem muitas provas eu já comentei deixei muito claro com aquela reportagem de Grupo Jarvis publicada no New York Times que na cidade de Krefeld na Alemanha essa realidade já foi constatada e em muitas regiões do mundo então vejo que as coisas acontecem e a gente precisa tomar providências o ser humano que trabalha com animais como o caso dos meliponicultores dos apicultores dos amantes das abelhas a gente que olha a natureza a gente aprende e precisa valorizar e antes de eu falar sobre o que acontece no Brasil eu quero chamar a atenção de um outro prêmio Nobel o prêmio Nobel chamado Carvon Frisch Carvon Frisch um austríaco que se dedicou ao estudo da medicina formou-se em medicina e formou-se em zoologia ele fez duas teses e ele escreveu um livro e nesse livro ele pôs uma máxima que diz assim basta que contemples a viva natureza com olhos abertos terás assunto para a eternidade e aprenderás a ser modesto a profundidade dessa máxima do Carvon Frisch os melifonicultores tem essa humildade tem essa capacidade porque ao trabalhar com as abelhinhas as abelhinhas sem ferramo eles são obrigados a observar a natureza a procurar a fonte de alimento para a natureza os apicultores também eles estão interessados na produção de mel mas se eles não levarem as abelhas para regiões onde tenha o alimento não produz nada então tanto apicultores como meliconicultores teoricamente são amantes da natureza e o Brasil o que que acontece e os agrotóxicos vocês já pensaram o que vem ocorrendo no nosso país eu estou vivenciando nos últimos dez anos da minha vida um fenômeno terrível que é o massacre das abelhas e foi por isso que eu acredito que eu fui convidado para vir a público e me dirigir a vocês queridos participantes da ANRIU eu não sou meliconicultor mas conheço um pouco de abelhas eu trabalho há mais de 50 anos somente com melhoramento de abelhas e como as abelhas estão passando por uma fase difícil eu resolvi dedicar nos últimos anos a estudar as causas e a tentar fazer alguma coisa e criei essa ONG Be or not to be que é uma ONG de proteção às abelhas e ao meio ambiente o número de agrotóxicos aprovados aumenta a cada ano todos os senhores todas as pessoas que estão me assistindo estão acostumados a ver nos jornais televisão nas revistas que a cada mês aparece um novo produto somente em 2019 foram aprovados 474 novos produtos e em 2020 durante a pandemia apenas foram aprovados 118 a cada mês são aprovados mais agrotóxicos em nosso país pelo Ministério da Agricultura e nos últimos três anos já foram liberados mais de 1.500 produtos agrotóxicos segundo a Anvisa desses 40% são altamente tóxicos então por isso nós ganhamos um título um título muito triste campeões mundiais no uso de agrotóxicos lamentavelmente essa informação é uma realidade vou comentar alguns detalhes para que vocês sintam o que representa essa estatística para nós o herbicida grifosato que vocês estão acostumados a ouvir falar ele tem uso restrito e já foi proibido a partir de 2022 na Europa ele é cancerígeno segundo publicações de vários cientistas porém ele teve autorização renovada para comercialização pela Anvisa aqui no Brasil apenas uma nota técnica segundo o boletim Clima 21 de março de 2019 um assunto tão importante e que nos dá essa informação eu queria então agora aproveitar a oportunidade para que vocês saibam que os cientistas não estão com as suas atividades estacionárias cada um faz alguma coisa dentro do que pode quero chamar atenção da importância da minha colega da USP de São Paulo doutora Larissa Bombardi que trabalha com o registro de agrotóxicos recentemente ela publicou um catálogo do uso dos agrotóxicos no Brasil e nós tomamos conhecimento analisamos isso e passamos a utilizar os dados em nossas teses e ela chama atenção de um escândalo de saúde pública doutora Larissa Bombardi informa que os nossos limites de concentração para o uso do glifosato são 5 mil vezes mais altos que os europeus o que quer dizer aqui embaixo vocês podem ver 0,1 miligrama por litro na água na Europa e no Brasil 500 miligramas por litro essa é a nossa legislação os demais itens eu nem vou comentar porque eu quero me concentrar em algumas coisas mas isso foi publicado pelo Repórter Brasil em abril de 2019 um verdadeiro escândalo de saúde pública temos legislação temos mas usada de uma maneira precária uma maneira que não representa nada comparando 0,1 miligramas por litro com 500 miligramas por litro são só 5 mil vezes por aí vocês vejam como é difícil então eu chego à conclusão que as abelhas são extremamente importantes mas estão correndo contra a maré o mundo inteiro chama atenção da importância da abelha ela é cada vez mais destacada aqui no Brasil nunca se falou tanto em abelha como nos últimos 3, 4 anos não me lembro de ter falado tanto eu fiz minha carreira da USP me aposentei em 2019 agora eu estou trabalhando lá como professor visitante voluntário na UFERSA de Mossoró ajudando lá a professora Kátia Gramacho continuo nativa embora aposentado porque eu acho que nós não podemos parar a abelha foi considerada pela ONU como o animal mais importante do planeta vejam só esse animalzinho tão pequenininho tão bonito no Brasil em 2010 foram divulgados os primeiros casos de morte de abelhas e relacionada a pulverizações aéreas devido a pesticidas e essas ocorrências de morte nem sempre apresentavam as causas entre 2010 e 2013 apicultores e meliconicultores foram surpreendidos com ocorrências de abelhas mortas em vários estados apis milífera e abelhas sem perrão eu fui convidado para falar sobre as abelhas nativas abelhas sem ferrão mas eu não posso deixar de falar das abelhas em geral porque esse massacre é de todas as abelhas eu estou trabalhando lá há mais de 10 anos no estado do Rio Grande do Norte lá em Mossoró em 2012 eu tive oportunidade de verificar em blocos uma perda 63% de enxames de abelhas sem ferrão abelhas jandaíra e urussu na Serra do Mel próximo a Mossoró muito triste aconteceu em 2012 eu fui conversar com os meliconicultores aconteceu novamente em 2013 enfim isso aí me chamou uma atenção e eu passei a tomar uma outra iniciativa voltando a Ribeirão Preto conversando com meu filho Daniel que me ajuda na nossa ONG Bionautobi nós criamos um aplicativo chamado Bialert esse aplicativo foi o primeiro criado no Brasil com o objetivo de registrar as ocorrências de morte de abelhas mas não apenas das ocorrências eu queria muito mais eu queria saber como a gente vê nessa figura o que aconteceu qual foi a causa do ponto de vista do apicultor ou do meliconicultor qual foi o dano causado ou qual o prejuízo e o que a gente poderia fazer então passamos a utilizar o nosso aplicativo e aqui eu queria mostrar para vocês o aplicativo ele registra online as ocorrências de morte ou desaparecimento de abelhas nos apiários e nos meliponários por sistema eletrônico podendo ser usado através de celular laptop notebook etc então logo nós criamos esse aplicativo nós levamos ele para Moshonok e um de meus orientados de doutoramento doutor Deison Castilhos passou a utilizar o nosso aplicativo para o registro das ocorrências até hoje o registro que nós temos é uma morte de mais de um bilhão de abelhas mortas no Brasil mais de um bilhão causa agrotóxicos pesticidas como é que o senhor fala disso? eu provo nós levamos o material para os laboratórios e testamos em Moshonok quais eram os principais pesticidas e eu vou apresentar um pouco mais da frente mas antes eu quero mostrar essa figura aparentemente bonita mas quando eu vejo um avião desse tipo aí usado na agricultura eu já me arrepio porque isso está significando morte morte de abelhas essas fotografias que nós obtivemos em 2018 no estado de São Paulo mostra um fato que eu queria chamar a atenção que é a deriva a deriva é o desvio do produto que está sendo jogado na lavoura para regiões que não se tem controle isso chama-se deriva e o piloto normalmente sai com uma missão de jogar o produto nem todos utilizam a máquina adequadamente porque há necessidade de conhecer as condições climáticas as condições do tempo principalmente em época de chuva a produção de ventos o vento desvia esses agrotóxicos esses pesquisitos levando para regiões não conhecidas e aí acontece um fenômeno que não existe pesquisa no Brasil eu como pesquisador geneticista especialista em genética de abelhas eu garanto não existe estatística da morte de abelhas silvestres na natureza ou seja não aquelas abelhas dos meliconários não aquelas abelhas dos sapiários eu me refiro aquelas abelhas da natureza das culturas das plantas independente de quais sejam os tipos de plantas porque elas estão cheias de abelhas e essas são as abelhas silvestres que são mortas devido à deriva de mortas pelo uso indiscriminado dos pesticidas vou passar agora algumas informações sobre os pesticidas mais utilizados eu dou um pouquinho de tempo para vocês lerem essa tabelinha porque aí estão os mais importantes tá bem então os mais importantes utilizados no Brasil são sistêmicos de dois grupos neonicotinoides que é o tiametoxan imidaclopride clotianidine e o fipronil que não é um nicotinoide é um fenilpirazol derivado dos pirazóis que é um dos pesticidas mais utilizados no Brasil e os nomes que vocês conhecem principalmente são esses que eu coloquei aí o regente o 800WG o standak o blitz NA o CLAP o termidor 25C o guliar gel o blitz casa e jardim e o tweet florestal esses são os produtos que apresentam o fipronil depois temos os organofosforados existem vários o mais usado é o cloripirifose e os biológicos que são as vespas bacilos turigenses o BT nesse caso eu trabalho muito no sentido de orientar que sejam abandonados os pesticidas de um modo geral e utilizados o controle biológico que é fazer o seguinte usar a praga da praga então existem algumas vespinhas que matam as lagartas das principais lavouras que nós temos no Brasil o bacilos turingenses que também aniquila muitas das pragas e o grifosato que eu já comentei anteriormente e o produto mais conhecido nós é o RONDAP todo mundo conhece o RONDAP agrotóxico mais usado herbicida mais usado no Brasil chama atenção agora dos neonicotinoides e o pipronil que são os dois principais eles são absorvidos pelo sistema vascular das plantas e eles são eliminados pelo pólen pelo néctar e pela água que goteja as plantas e eles permanecem mais de cinco anos no solo sabe o que isso significa? que se nós fizermos uma legislação hoje no Brasil para eliminar os neonicotinoides e o pipronil nós teremos que esperar pelo menos cinco anos para os primeiros resultados aparecerem porque através do lençol freático o solo onde a água caminha quilômetros esses produtos permanecem cinco anos e por que que eles são importantes? porque eles matem tudo só que não apenas as pragas abelha não é praga na cabeça esses produtos causam problemas na memória da bolha e esse problema causa um prejuízo no forrageamento no momento que elas vão atrás de néctar atrás de pólen atrás de água e com isso esse forrageamento é traduzido em produção e a produção de mel de pólen etc cai com função desse problema por que? por que o neonicotinoide por exemplo apresenta um produto apresenta uma substância química que age diretamente no cérebro da abelha e vou dar um detalhe o que que ele faz no cérebro da abelha como no nosso no nosso organismo existem células nervosas que são os neurônios os neurônios se contactam uns com os outros e nesses contatos existem substâncias químicas que permitem a passagem de um neurônio para outro e a informação sai do cérebro da abelha e vai para as patas para as asas como no nosso caso sai do cérebro e vem para o nosso corpo para os braços para as pernas o neonicotinoide tem a capacidade de romper essa ligação entre os neurônios entre as células nervosas e rompendo-se essa ligação não há passagem de informação então a capacidade de navegação das nossas abelhinhas capacidade de navegação da mesma forma que um avião quando sai do aeroporto ele tem que ter um plano de navegação de onde ele vai sair para onde ele vai chegar horário de saída horário de chegada e quando acontece alguma coisa o plano de navegação é consultado para ver se houve algum problema no caso das abelhinhas o plano de navegação delas é frustrado porque rompendo-se essa ligação dos neurônios a abelha perde a informação da localização de onde ela veio ou seja falha a memória isso é igualzinho o que acontece lamentavelmente no nosso seio da família onde ocorre o Alzheimer onde infelizmente o pai não reconhece mais o seu filho a sua filha o esposo não reconhece mais a esposa a pessoa não sabe mais onde mora não sabe mais onde trabalha porque há um rompimento nos neurônios no contato é a mesma coisa que acontece com as abelhas então isso aí causa um problema chamado de CCD Colony Collapse Disorder a desordem da da relação das abelhas ou seja ela passa a ter uma uma deficiência na informação e ela não volta para casa e a gente fala Colony Disorder e chama isso de desaparecimento mas na verdade ela morre o CCD significa morte por quê? porque ela não conseguindo achar a volta para a sua casa ela gira 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 cai no chão e acaba morrendo mas eu queria também dar uma boa notícia para vocês eu falei que eu não gosto de falar só de morte não gosto de falar de vida posso falar de abelha de manipulação de produção de polinização que coisa mais linda não é? notícia que traz grande esperança para a apicultura e meliconicultura e eu sou uma pessoa muito feliz porque quando eu recebi o maravilhoso convite para conversar com vocês eu sabia que eu ia falar de morte de abelha e de abelha sem ferrão mas eu precisava achar alguma coisa que pudesse mostrar para vocês que ainda existe esperança da mesma forma que nós vimos daquela lei que foi promulgada lá na Bavária na Alemanha em que um grupo um grupo de um milhão e setecentos pessoas fizeram a baixa fascinado e se transformou em lei aqui é uma esperança que mostra que ainda existe gente séria pensando na natureza e nas abelhas e aqui em 8 de setembro há poucos dias hoje é 12 há poucos dias eu vi essa notícia no jornal da USP eu sou um professor titular aposentado eu já conhecia a linha de pesquisa de meus colegas do Instituto de Química de São Carlos um instituto em que estavam trabalhando com a bactéria do gênero bacilos extraído das folhas da laranja e eles constataram que esse micronismo produz uma enzima capaz de biodegradar dois pesticidas importantes um deles é o maldito fipronil o outro é bifentrina ambos banidos na União Europeia mas amplamente utilizados no Brasil eles são largamente empregados como inseticida e formicida esses dois bifentrina e fipronil são empregados como inseticida e formicida em nosso país em culturas de citros tomate batata milho arroz soja feijão precisa mais alguma coisa é a nossa alimentação mágica e eles são utilizados então quando se tratam as culturas os laranjais que a gente sabe que o apricultor já não mais deseja fazer acordo para levar as suas abelhas para coletar néctar da laranja para produzir o mel de laranja porque o fipronil acaba matando as abelhas e nós estamos muito atrasados ainda antes de mudar de assunto quero continuar falando sobre o cítrus nós ainda precisamos fazer acordo com o agricultor que produz laranja para colocar as nossas comeinhas para retirar o néctar e produzir o mel quando na verdade o agricultor deveria pagar o apicultor porque quando a abelha está na cultura ela está aumentando a qualidade e a quantidade de frutos isso de um modo geral ainda estamos engatinhando nessa parte relacionada a polinização esse fipronil e bifentrina também são utilizados para tratamento de pulgas e carrapatas de cães e conforme a dose mata não só as pulgas e os carrapatas mas mata também os cães e se duvidar os donos em abelhas esses produtos são altamente tóxicos e atingem o sistema nervoso como eu acabei de explicar e segundo a pesquisadora doutoranda Juliana Viana que tem toda a minha admiração e seu orientador ou pesquisador era Luiz Porto essas bactérias tem o potencial para serem utilizadas pelos agricultores nas plantações e para evitar a contaminação de outros seres vivos e dos recursos naturais é um projeto é uma pesquisa que foi financiada pela FAPESP mas que ainda está em andamento é por isso que eu coloquei o título que traz grande esperança é isso que alimenta a nossa vida é ter esperança no futuro agora mostro essa figura terrível esse é um complexo uma fotografia complexa ou seja um conjunto de fotografias onde eu mostro só o resultado final vocês podem olhar em várias várias colmeias em todas elas sem exceção você vê mortandade de abelhas eu tive a não a satisfação mas eu tive a oportunidade de vivenciar para meu filho Daniel centenas de casos aqui no estado de São Paulo e mostrando o que estava ocorrendo graças principalmente ao uso dessas avionetas que passam com os pesticidas e a grande maioria era produto de deriva ou seja o apiário estava distante do local onde o avião estava passando porém como ocorreu um vento houve um desvio e esse desvio se chama deriva e a deriva causou essa mortandade e eu queria mostrar alguns dos trabalhos que mostram o efeito tóxico de pesticidas eu tenho uma quantidade enorme de trabalhos só a tese do meu aluno do Deijon Castilhos que eu acompanho todos os passos do meu trabalho só a tese dele tem aproximadamente 300 referências bibliográficas significa 300 trabalhos publicados então nós temos uma quantidade tremenda de provas concretas do efeito dos pesticidas nas abelhas mas eu selecionei três trabalhos apenas para ilustrar e trabalhos mais recentes para que vocês pudessem ver que a coisa está rolando e continuamos tendo esse massacre de abelhas primeiro trabalho de mestrado da Walamis Lourenço de Araújo essa pesquisadora em 2015 há poucos anos então fez um trabalho na Universidade Federal de Campina Grande na Paraíba em Pombal com a orientação do Maurício Sekiguchi de Godoy e por que que eu sei porque o Maurício é lá da Uferza onde eu trabalho como pesquisador e nós conversamos nós discutimos onde existia um pesquisador trabalhando com algo que nos interessa nós vamos atrás então eu tomei conhecimento desse trabalho que chama-se toxicidade de neonicotinoides sobre as abelhas apis-melífera nesse caso era só sobre as abelhas que produzem mel que do grupo das abelhas com ferrão e aí num trabalho de cultura de melão não sei se vocês sabem mas Mossoró é o maior produtor nacional de melão e eu tive a oportunidade de visitar as principais empresas que trabalham com melão e vou contar uma decepção que eu tive que me ocorre no momento e que eu não posso deixar de comentar aqui diz que o Tio Metoxan um dos neonicotinoides mais fortes foi extremamente tóxico sobre as abelhas na dieta ingerida e o imidacoprido que também é um produto neonicotinoide foi o segundo mais tóxico bom essa é a tese da Walen mas quando eu estive em Mossoró mais ou menos isso é mais ou menos 7 8 anos eu fui convidado para visitar uma das empresas que produzem melão e discutindo com as pessoas como que é feito o trabalho eu perguntei e quando existem pragas como é que vocês tratam ah bom nós utilizamos agrotóxicos pesticidas assim assim mas nós usamos com muita precaução porque nós temos um assessoramento técnico científico de uma pesquisadora paulista que nos dá cobertura para que a gente use adequadamente os produtos e eu perguntei quem é essa pessoa eu não vou falar publicamente o nome porque não me interessa eu já me aborreci demais com o fato mas eu quero contar a história quando ele falou esse nome eu perguntei e essa pessoa esteve aqui enfim ela vem constantemente pazem meus senhores essa pessoa foi minha aluna de mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto essa moça nunca foi a Mossoró porque eu tinha contato e tenho até hoje então eu estava me deparando com uma mentira para justificar o uso do agrotóxico vejam o mundo onde nós vivemos o principal fornecedor de abelhas em Mossoró para os produtores de melão é um conhecido meu é um dos maiores apicultores em Mossoró ele se chama apelido dele canoa ele reúne todas as suas mais de mil colmeias e fornece juntamente com colmeias de outros colegas para polinizar o melão e a maior reclamação dele é o seguinte professor é muito difícil continuar o trabalho com os meloneiros porque a minha abelha vai e quando volta volta fraca quase morrendo por quê? por causa do uso dos neonicotinoides vejam e mentira tem perna curta não é? falo agora sobre o doutorado do doutor Castilhos o doutor Castilhos é o dono de um hotel lá em Mossoró e é o hotel onde é um conjunto de chalés um hotel onde eu costumo residir onde há mais de dez anos eu alugo os chalés dele para ficar com minha esposa no período que eu passo lá e tanto ele ouviu falar de abelha por nós ele se apaixonou pelas abelhas e resolveu fazer o seu mestrado e o seu doutorado na UFERSA e esse doutorado foi sobre a minha orientação ele terminou em julho de 2018 uma pessoa que está com sessenta e poucos anos formado em eletrônica eu convenci esse jovem senhor a trabalhar com abelhas e ele foi fazer um estudo utilizando o nosso aplicativo o Bialert e o nome do produto da tese dele desaparecimento e morte de abelhas no Brasil registrado no aplicativo Bialert esse monstro de 2013 a 2016 ele estimou uma morte de setecentos e setenta milhões de abelhas mortas ou desaparecidas no registro de duzentos e quarenta e sete ocorrências porém ele não estimou as abelhas mortas da natureza esse é o problema principal quase meus senhores o número que nós estamos dando é uma subestimativa da realidade a realidade é muito pior e nós não estamos mostrando o que esses produtores agrícolas que usam as avionetas o que eles estão matando na natureza que são as abelhas silvestres no caso do Deijo ele trabalhou com Apis Melíconas e a Jatai que sofreram as mais sérias baixas e os pesticidas Fipronil e os nicotinóis foram os mais tóxicos em seguida eu vou dar mais informações muito importantes para que vocês tenham de primeira mão as informações doutorado em 2019 de Walami Lourenço de Araújo por que eu pus novamente essa pessoa porque eu acompanhei o trabalho gostei da seriedade do mestrado eu tenho outros exemplos claro mas eu queria mostrar exemplos de trabalho feito não na USP não na UNESCO ou na UNICAMB para não ficar concentrados aqui no sul esse trabalho feito na Universidade Federal da Paraíba em Areia e o orientador dele Jacinta de Luna Batista que tem todo que eu respeito e agora qual é o trabalho da Walami toxicidade de inseticidas sobre abelhas sem perrão e como eu deveria estar falando para os meus queridos amigos da AMRIO que trabalham com abelhas sem perrão eu fiz questão de colocar esse trabalho para vocês sentirem que não existe um desamparo os cientistas estão tentando fazer alguma coisa ela também tem uma revisão bibliográfica maravilhosa e trabalhou com os inseticidas neonicotinoides os piretroides os organofosforados e também com o biológico BT as abelhas que ela utilizou jandaíra a melíquina subnítida a uruchu que é a melíquina escutelaide linda as abelhas e a iraí que é pequenininha a nanotrigona e a sacaicórdia todos os inseticidas avaliados pela Walamis causaram alta mortalidade as abelhas sem perrão principalmente na jandaíra e na uruchu duas abelhas que nós temos demais causar no estado do Rio Grande do Norte exceto um inseticida biológico que não causou problemas o tiumetoxan esse neonicotinoide maldito causou a mais alta mortalidade na abelha iraí também independente da forma como ele foi utilizado na exposição e o organofosforado clorotiripós também caiu de uma alta mortalidade por aí vocês têm três teses dedicadas ao estudo das causas de morte das abelhas ou seja dos pesticidas gostaria agora de chamar a atenção sobre as ocorrências no Brasil registradas no nosso aplicativo Bialerto que foi utilizado pela primeira vez pelo meu aluno Denjon Castilhos na oferta de Mossoró isso que ele terminou em julho de 2018 nesse mapa que vocês estão vendo esses pontos com números significam as ocorrências por exemplo aqui no norte nordeste em Mossoró nós temos dois casos depois aqui quatro casos dois casos 87 casos 15 casos 11 ou seja cada uma dessas bolinhas representavam ocorrências que nós registramos no aplicativo e tiramos todas as informações que precisávamos para fazer análise em parênteses eu quero chamar atenção que nós apresentamos esse nosso aplicativo em vários congressos internacionais e recebemos prêmios internacionais como na Argentina 2014 na França em Cannes um concurso maravilhoso com centenas de concorrentes nós tiramos o segundo lugar da premiação com o nosso esse cartaz como vocês estão vendo aí a morte das abelhas uma guerra silenciosa o que significa isso? as pessoas estão ali com um batalhão com as armas destruindo a natureza só que o que eles têm na mão? foice facão machado máquina de cortar produtor de pesticida para jogar sobre a planta e lá na árvore nós fizemos colocamos vários enxames de abelhas sem ferrão e também de ápice milípera isso chamou muita atenção no mundo e esse cartaz que teve esse prêmio que nos deixou honrados voltando ao Bialert agora eu quero mostrar a vocês o resultado de 2013 a 2018 nós surpreendemos o uso do Bialert no finzinho no e-commerce de 2019 porque nós achamos Daniel e eu meu filho e eu que nós precisamos atualizar este aplicativo para tornar mais dinâmico e poder obter outras informações que não as que nós tínhamos porém eu quero registrar que nesse caso aqui nós registramos 365 ocorrências ou seja boletins de ocorrência cada um deles relatando morte de abelhas isso representa 25 mil 425 colônias caixas de abelhas isso não é nada isso não representa nada no cenário nacional isso é apenas o que nós fizemos com a nossa capacidade de trabalho com as nossas iniciativas e que mostrou aproximadamente 87% de mortes de abelhas e 13% de abelhas sem ferrão ou seja mais de um bilhão de abelhas mortas por quem? 90% pela ação dos pesquisas e aqui embaixo nós temos a relação de 18 estados com ocorrências que nós registramos a maioria dos quais foi visitado pelo Deison Castilhos para contactar apicultores e medicunicultores para sabermos o que estava ocorrendo vejam esse mapa de distribuição das perdas esses pontinhos amarelos que os senhores estão vendo representam as ocorrências lá em cima onde tem um elefantinho lá é o Rio Grande do Norte lá que eu trabalho na oferta em todo o Brasil esses são os pontos que nós tivemos contatos e tivemos referências vocês vão ver a importância desse mapa um pouquinho para frente nessa tabela eu mostro a porcentagem de morte de abelhas por estado de 2013 a 2016 este no caso é especificamente os dados do Deison mas que são importantes para mostrar que os estados mais atingidos São Paulo Rio Grande do Sul Minas Gerais e Paraná altamente relacionados com a agricultura então o estado mais frequentado pelos pesticidas foi o estado de São Paulo 47% das mortes registradas aí e esse gráfico aparentemente mostra uma uniformidade de perdas de colônias durante o ano de janeiro a dezembro só que entre 2013 e 2016 e é registrado na tese defendida em 2018 essa ocorrência que o Deison registrou aqui chama atenção um ponto muito importante vejam que as frequências ocorrem de 4% a 13,8 mas o importante desse gráfico é que ocorre em todos os meses do ano portanto essa morte essa mortandade essa matança de abelhas não é sazonal enquanto tiver avião jogando pesticida está morrendo a abelha em todos os meses do ano nós temos esse registro isso aí é de uma importância tremenda para mostrar que não ocorre somente em um período do ano no Brasil o Brasil campeão mundial do uso de agrotóx aí mostra o porquê agora eu vou chamar um pouquinho a atenção de todos é uma tabelinha que eu fiz aqui dedicada com maior respeito a todos os meliponicultores porque são os casos que eu mostro de abelhas sem ferrão mas de antemão eu gostaria de comentar que as mortes de abelhas sem ferrão são registradas mais raramente e somente nos últimos três anos uma grande expansão da meliponicultura que vai indo muito bem graças a Deus é que são relatados com mais frequência os casos de perdas porém com muito pouca publicação existe uma certa contenção da informação tem muitos apicultores e meliponicultores que tem medo de passar a informação para bem principalmente daqueles que dependem da terra de terceiro se o apicultor isso aí é baseado na tese que nós fizemos se o apicultor ou meliponicultor tem um caso de ocorrência de morte devido ao uso indiscriminado de pesticida antes ele denunciar ele analisa se vale a pena isso é falado para mim se vale a pena divulgar porque se ele fez um acordo com o dono da área o dono da área simplesmente fala assim o senhor não está contente ali está a porta de saída ou seja o ganha-pão do pobre do apicultor ou do meliponicultor depende do dono da terra e essa é a razão que nós não temos mais registros do que a gente registrou por isso que eu digo as estatísticas são subestatísticas são subestimativas o problema é muito mais sério do que a gente imagina e aí no Paraná por exemplo eu já apresento o primeiro caso maior que foi constatado pelo Deison que esteve lá no local também primeiro Deison Castilhos de Montenoró ele registrou morte em Foz do Iguaçu Paraná com mais de 1.500 colônias de abelhas sem ferrão pela ação dos pesquisitos 1.500 colônias de abelhas sem ferrão não é pouca coisa e ele constatou registrou e temos isso com dados documentados 2018 mas eu não estava satisfeito procurando a literatura eu encontrei um de 31 de maio de 2020 há pouco tempo sobre uma morte de centenas de colônias de abelhas sem ferrão abelhas jataí e jandaíra no município de Belterra não sei se vocês já ouviram falar Belterra no Pará pela ação de pesticidas aplicados na soja isso uma denúncia de dois meliponicultores João Batista Ferreira e o pastor José Batista Ferreira que fizeram a denúncia pública e que declararam publicamente que a meliponicultura acabou naquela região e essa região de Belterra é a região onde Henry Ford instalou uma plantação de seringueiras eliminando a mata nativa para produzir borracha só que a ganância era tão grande que eles não analisaram se as plantas seriam plantadas em um local propício para o desenvolvimento dessas seringueiras e não foi pra frente e aí era chamada a Fordlândia vocês já ouviram falar do Brasil a Fordlândia que o Henry Ford dona da empresa Ford nos Estados Unidos pretendia desenvolver a indústria de pneumáticos no Estado do Pará como não deu certo daí vieram outros interessados e substituíram a seringueira por soja e a soja também não se adapta às condições ecológicas daquela região e ela precisa demais de pesticidas para ela sobreviver as pragas e os pesticidas foram as causas da derrocada de meliconicultura portanto mais um registro terrível centenas de casos todos os meliconicultores da região simplesmente perderam suas colônias em virtude do uso indiscriminado dos pesticidas esses que nós acabamos de comentar eu já tinha falado que no Rio Grande do Norte em Serra do Mel nós constatamos a perda de 67% das colônias de abelhas sem perrão no caso a janaíra o iúdo sul em 2012 e 2013 outros estados no Brasil apresentam o registro eu já comentei anteriormente em menor número e com uma menor frequência de informação somente nos últimos três anos nós temos tido divulgação porém muito poucas publicações a maioria dos dados que nós temos de morte de abelhas é sobre a apis alguém poderia perguntar como evitar as mortes de abelhas e o CCD com o Nicolás Fisord síndrome do desaparecimento ou de morte ou seja como evitar não apenas o CCD qualquer morte evitando a exposição das abelhas aos pesticidas na fase de florescimento das culturas e quando existe a possibilidade de contato entre o miliponicultor e o produtor que vai usar o pesticida então é o momento do diálogo é possível ser passado o produto no final no final no final da tarde quando as abelhas não estão corajando ou à noite isso é possível depende apenas de um acordo entre produtores e miliponicultores e apicultores ou seja então aplicar inseticida durante a noite ao crepúsculo ou quando as abelhas não estão corajando o outro caso seria usar pesticidas seletivos alguém pode perguntar assim mas o que é isso professor os pesticidas seletivos são aqueles produzidos para determinadas culturas são específicos para cultura x y ou z isso existe mas o agricultor não quer perder tempo e dinheiro então ele vai na casa no comércio onde está sendo vendido o produto e pergunta qual é o melhor pesticida que o senhor tem aqui imediatamente são oferecidos os neonicotinoides principalmente e esses são fortíssimos são altamente tóxicos cada vez eles não são seletivos então é isso que eu quero só que infelizmente embora conste nas nulas a dosagem nem sempre ou seja a maioria das vezes não se usa a dosagem indicada então como quem vai aplicar normalmente não tem uma formação às vezes são pessoas simples que tiveram no mínimo ou no máximo o primeiro grau o segundo grau da escola e que não tem condições de entender o que está escrito na bula então ele segue a orientação é para colocar uma colher de sopa em um litro de água então ele raciocina normalmente assim eu já vou por três colheres porque já elimina de uma vez o problema e é isso que acontece quando eu falo não usar pesticida tóxica é justamente essa parte que a pessoa usa o mais tóxico e a orientação nossa no caso quando é possível a gente orienta use o controle biológico o controle biológico não é o controle químico é o controle da praga da praga ou seja vespinhas fungos bactérias etc que eliminam a lagarta da lavoura disso ou daquilo e com isso você elimina a contaminação por agrotóxico só para passar rapidamente o controle do CCD quais os sintomas então o CCD normalmente ocorre principalmente nas aves milíferas então ocorre com ausência de abelhas campeiras na colmeia ausência de abelhas mortas dentro da colmeia ela está cheia de cria ou percurada presença de rainha presença de mel pólen e não tem um número suficiente de operadas para as tarefas e também tem uma ausência de saqueadoras o que significa que hoje o apicultor o meliconicultor vai lá na colônia tem x número de abelhas daria dois cem dias ele vai lá encontra um quarto das abelhas mais de uma semana ele encontra sua rainha os favos e as crias e o mel inclusive o mel então por quê porque as abelhas morrem no campo como eu já comentei anteriormente em virtude da síndrome que atinge o cérebro das abelhas a comunicação entre elas agora falando do declínio das abelhas em geral todo tipo de abelha ápice melífera abelhas sem ferrão abelhas solitárias isso inclusive atinge vesco etc então as causas principais no meu ponto de vista são os agrotóxicos e principalmente os sistêmicos neonicotinoides e citronil a outra causa é a perda do habitat natural o habitat natural significa que houve uma devastação para colocar monoculturas no local e quando existe essa devastação você retirou a mata selvagem a mata que tem aquelas florzinhas que é o alimento folen que é o neto para as abelhas e as monoculturas por exemplo soja cana elas causam uma desnutrição das abelhas por quê? porque o número de tipos de 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 proteínas fica limitada à cultura que está sendo utilizada e com isso então as abelhas passam a ser desnutridas os patógenos por exemplo farroa carápoles as bactérias criapútrida americana criapútrida europeia os fungos por exemplo nozema e mais recentemente o besouro coleóptero que nós recebemos da África o etnatúmida esses são os principais estamos terminando aqui agora eu queria mostrar esses dois mapas muito importantes prestem bem atenção me ajuda aqui por favor o mapa do lado esquerdo é um mapa desenhado pela doutora bombarde a doutora bombarde em 2017 fez esse esse trabalho e esses pontos marromes escuros representam os locais onde foi mais jogado agrotóxico no Brasil então vocês vejam que no sul sul e sudeste e também parte do nordeste temos a maior concentração e o mapa do lado direito é um mapa feito por o meu aluno Castilhos o Deisson mostrando a frequência de morte dos dos produtos vamos ver se vai lá então vejam aí a coincidência o que mostra claramente que nós estamos no caminho certo nós estamos procurando a morte onde realmente houve uma uma distribuição de pesticidas com isso nós vamos ficando conhecidos campeões no uso de agrotóxicos e vem surgindo então uma nova profissão a falta de abelhas está causando a nova profissão que é polinizador homem abelha isso já ocorre na China eu tive a oportunidade de constatar primeiro num congresso onde tinha acabado de apresentar uma denúncia pública do que está ocorrendo no Brasil e logo em seguida aqui do lado esquerdo tem um chinês que está apresentando o resultado mostrando como que o chinês está fazendo para resolver esse problema ele criou essa profissão então as pessoas ficam penduradas nas árvores polinizando com as mãos ou seja com a varinha na ponta tem tem umas penas ele coloca dentro de um de um bornauzinho e vai colocando o pône de flor flor por flor vocês imaginam o trabalho que isso representa jamais vai substituir as abelhas jamais voltando é pedido aí da Mayara então esse esse zayde representa o que vem ocorrendo já no mundo eu tive não o prazer mas eu tive a oportunidade de assistir um chinês apresentando os resultados do trabalho que a Secretaria da Agricultura das regiões da China estão fazendo no sentido de substituir as abelhas pelo polinizador homem e abelha eu estive há uns cinco anos atrás na China comprovei isso também é lamentável mas jamais vai substituir abelha inclusive já existem projetos de pequenos robôs para polinizar culturas mas o robô não raciocina o robô não programa o robô é utilizado por um ponto específico diferentemente do que as abelhas fazem então não existe nenhuma perspectiva na minha opinião de substituir as abelhas por qualquer outro sistema nem por polinizador homem e abelha e muito menos por robôs e agora então eu quero fazer um alerta e peço a atenção dos senhores para a leitura desse alerta isso pra mim é muito importante é o ponto mais importante da minha mensagem direcionado com muito carinho a vocês todos da AMRIU os resultados de morte de abelhas que nós apresentamos aqui devidamente comprovado como uso de pesticidas através de centenas de publicações como eu já comentei e através de divulgações em congressos como eu tive a oportunidade de assistir nos últimos congressos mundiais da primórdia ele apenas um alerta para uma catástrofe ecológica que poderia acontecer eu não estou afirmando que vai mas se o homem continuar inoperante utilizando os pesticidas de maneira indiscriminada causando desaparecimento e morte do mais importante dos polinizadores que são nossas abelhas apes abelhas sem ferrão de miriponídeos as abelhas solitárias e toda aquela quantidade tremenda de diversificação de insetos que eu mostrei naquela reportagem eu tenho certeza infelizmente teremos essa catástrofe temos que nos preocupar com o futuro do planeta é nossa obrigação é um tema de interesse da ONU e um dos objetivos do desenvolvimento sustentável o ADESC para cada um dos 7,8 bilhões de habitantes da terra esse é o nosso alerta eu queria agora mostrar esse penúltimo slide em que eu peço apoie a nossa ONG Be or not to be acione através desse site que tem aí www be or not to be com br ou através dessa figura como é chama é o que é report vocês vão ter acesso a todo o trabalho que nós desenvolvemos na nossa ONG aqui em Ribeirão Preto a toda a nossa linha de pesquisa as nossas publicações sobre todos os tipos de abelha não é somente sobre apps e também os produtos que nós temos em nossa nossa lojinha à disposição dos senhores e aí eu termino mostrando vejam que que maravilha uma abelhinha pedindo por favor eu sou muito grato a Anne Rio porque me deu uma oportunidade maravilhosa de ter contato com essas pessoas que amam a natureza que trabalham com as abelhas que se dedicam abrindo o peito abrindo o coração para fazer alguma coisa em prol da humanidade porque quando nós estamos trabalhando com biologia trabalhando com abelhas é como aquela máxima de carvão frio que eu vou repetir agora para encerrar muito bonita aplica-se a todos os meliconicultores e a todos os apicultores e os abenegados que apreciam as abelhas então ela diz assim carvão frio basta que contemples a viva natureza com olhos abertos terás assunto para a eternidade e aprenderás a ser modesto muito obrigado foi uma honra apresentar algumas informações a vocês obrigado para a eternidade Obrigado.